E aí Fred, ficou sabendo que nós ganhamos a Libertadores e o primeiro jogo da final da Copa do Brasil E sim, meu caro palmeirense, esse ano vocês tão que tão, né? É, meu caro Fred, esse ano está sendo só alegria, então coloca pra nós o de sempre Trajada, que é o bumbum, você tem a vontade de enxugar esse copo aqui, que eu estou sempre enxugando nos filmes, continuando E aí Fred, esse bar já foi melhor frequentado? Ora, ora, quem está aqui, se não é o bom e velho Johnny Gremista, você tem que tomar cuidado com o Johnny Palmeirense Porque ele está indo muito bem, já levou a Libertadores, e você, a Copa do Brasil já chegou? Faça-me rir, caro Johnny, vocês levaram porque eu não estava presente, mas se eu tivesse, com certeza eu teria tido para mim Pequeno Johnny, que tal a gente adiantar esse desafio aqui e agora, para um pequeno e rápido bang de bola? Desafio aceito Mas antes eu pôde você para me ajudar a tirar a minha mão dentro do copo Gostei muito aqui pra ele Mas e aí, quem vence esse duelo? Lembrando que a primeira que levou foi o Palmeiras, só que são dois jogos Dê uma olhada nas cotações aí, qual é o seu palpite? Mais um esportinho, Bet aí? Tchau Tchau Tchau